Já peguei meu navado Aqui no meu sertão Senta me esperando lá dentro do caminhão Chegando na vaquejada Mulherada fica doida Elas querem saltar no meu cavalo Capa louca E o vaqueiro cercado Vai botando o coração Chamando a vaqueirinha pra dentro do caminhão E dentro do meu caminhão A noite é uma criança Prepara a vaqueirinha Que o vaqueiro também ama E dentro do meu caminhão A noite é uma criança Prepara a vaqueirinha Que o vaqueiro também ama E o vaqueiro também ama Vaqueiro é testado Derruba o pôr no chão Seu cavalo afomado Ele tá preparado E dança até de manhã Porque a pegada é segura Com o cantor do divã Vaqueiro também ama Vaqueiro é testado Derruba o pôr no chão Seu cavalo afomado Ele tá preparado E dança até de manhã Porque a pegada é segura Com o cantor do divã Já peguei meu cavalo E coloquei a cela Peguei o meu chapéu E sinto de fivela E a vaqueira mais linda Aqui do meu sertão Já tá me esperando Lá dentro do caminhão Chegando na vaquejada Mulherada fica doida Pelas pernas Andando meu cavalo Capa louca E o vaqueiro cercado Vai voltando pra ação Chamando a vaqueirinha Pra dentro do caminhão E dentro do meu caminhão A noite é uma criança Prepara a vaqueirinha Que o vaqueiro também ama E dentro do meu caminhão A noite é uma criança Prepara a vaqueirinha Que o vaqueiro também ama O vaqueiro também ama Vaqueiro é testado Derruba o pôr no chão Seu cavalo afomado Ele tá preparado E dança até de manhã Porque a pegada é segura Com o cantor do divã Vaqueiro também ama Vaqueiro é testado Derruba o pôr no chão Seu cavalo afomado Ele tá preparado e cansado é de manhã Porque a pegada segura o ponto que eu não gosto de lá Estou jogado ao chão, nessa distância eu ferei o meu coração Já não consigo viver longe de você, me estou sofrendo com medo de te perder Já não aguento mais, é difícil ter que sofrer calado Já não sei com quem desabar, eu só queria ter você aqui Que distância é covarde, que vida apunhalando meu peito E a saudade me pegando de jeito, eu só queria ter você aqui E vem pra perto de mim, e vê se dá um fim no meu sofrimento E vê se para só por um momento, essa vontade de amar você E vem pra perto de mim, e vê se dá um fim no meu sofrimento E vê se para só por um momento, essa vontade de amar você Estou jogado ao chão, nessa distância eu ferei o meu coração Já não consigo viver longe de você, estou sofrendo com medo de te perder Já não aguento mais, é difícil ter que sofrer calado Já não sei com quem desabar, eu só queria ter você aqui Que distância é covarde, que vida apunhalando meu peito E a saudade me pegando de jeito, eu só queria ter você aqui E vem pra perto de mim, e vê se dá um fim no meu sofrimento E vê se para só por um momento, essa vontade de amar você E vem pra perto de mim, e vê se dá um fim no meu sofrimento E vê se para só por um momento, essa vontade de amar você Eee se para só Eee se para só por um momento, essa vontade de amar você Você falou pra mim que o nosso amor era em vão Que eu só ia machucar o seu coração O que vou fazer agora? Eu peço que te amo e vou provar pra você Eu tô apaixonado e não vou te perder Vou encontrar uma saída Duvido eu deixar de te amar Duvido que eu vá te machucar Eu te amo e nada nesse mundo faz eu te esquecer Duvido eu deixar de te amar Duvido que eu vá te machucar Eu te amo e nada nesse mundo faz eu te perder Você falou pra mim que o nosso amor era em vão Que eu só ia machucar o seu coração O que vou fazer agora? Eu peço que te amo e vou provar pra você Eu tô apaixonado e não vou te perder Vou encontrar uma saída Duvido eu deixar de te amar Duvido que eu vá te machucar Eu te amo e nada nesse mundo faz eu te esquecer Duvido eu deixar de te amar Duvido que eu vá te machucar Eu te amo e nada nesse mundo faz eu te perder Duvido eu deixar de te amar Duvido eu deixar de te amar Eu sei que tô E já passei E fui depresado Em tanta vez Eu me entreguei Te dê atenção Mas você feriu Meu coração Só me disse adeus Estou indo embora Levou suas malas E me virou lascó Eu sei que tudo Um dia vai passar Eu vou encontrar Alguém melhor para amar Alguém que me ame Como eu te amei E que me faça feliz Como eu te tenho Os tempos e paz As flores também Amores que vão Amores que vêm Os tempos e paz As flores também Amores que vão Amores que vêm Eu sei que tô Porque já passei E fui depresado Por quem tanto amei Eu me entreguei Te dê atenção Mas você feriu O meu coração Só me disse adeus Estou indo embora Estou indo embora Pegou suas malas E me virou lascó Eu sei que tudo Um dia vai passar Eu vou encontrar Alguém melhor para amar Alguém que me ame Como eu te amei E que me faça feliz E que me faça feliz Como eu te tenho Os tempos e paz As flores também Amores que vão Amores que vêm Os tempos e paz As flores também Amores que vão Amores que vêm Amores que vêm Eu fiquei sabendo que fala de mim Que não deveria ter me deixado Mas hoje com outra feliz eu estou E entre nós dois está tudo acabado Eu fiquei sabendo que fala de mim Que não deveria ter me deixado Mas hoje com outra feliz eu estou E entre nós dois está tudo acabado O tempo passou e eu aprendi Que eu e você foi um aterrado Você me prendeu e me jurou amor E eu não sabia que era por causa O tempo passou e eu aprendi Que eu e você foi um aterrado Você me prendeu e me jurou amor E eu não sabia que era por causa Mas eu sei que hoje você está sofrendo Lembrando de tudo que fez no passado O meu coração com orgulho ele diz Que entre nós dois está tudo acabado Mas eu sei que hoje você está sofrendo Lembrando de tudo que fez no passado O meu coração com orgulho ele diz Que entre nós dois está tudo acabado Eu fiquei sabendo que fala de mim Que não deveria ter me deixado Mas hoje com outra feliz eu estou E entre nós dois está tudo acabado Eu fiquei sabendo que fala de mim Que não deveria ter me deixado Mas hoje com outra feliz eu estou E entre nós dois está tudo acabado O tempo passou e eu aprendi Que eu e você foi um aterrado Você me prendeu e me jurou amor E eu não sabia que era por causa O tempo passou e eu aprendi Que eu e você foi um aterrado Você me prendeu e me jurou amor E eu não sabia que era por causa Mas eu sei que hoje você está sofrendo Lembrando de tudo que fez no passado O meu coração com orgulho ele diz Que entre nós dois está tudo acabado Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação O meu perfume é importado O meu carro é do ano Os desverjantes que tão louco É ser a vida violão O meu relógio é de ouro Meu cordão é de brilhante O nome é chama novinho O brilho do meu diamante Sou vaqueiro a ostentação Sou vaqueiro estourado Minha pegada é segura Eu sou vaqueiro acalmado Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação O meu perfume é importado O meu carro é do ano Os desverjantes que tão louco É ser a vida que eu amo O meu relógio é de ouro Meu cordão é de brilhante O nome é chamando ao vinho preto O meu diamante Sou vaqueiro a ostentação Sou vaqueiro estourado Minha pegada é segura Eu sou vaqueiro acalmado Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Quando eu chego na vaquejada É amanhã uma agitação Acabou de chegar o vaqueiro a ostentação Meu amigo me ligou Três horas da manhã Disse que tinha um carro em frente à sua porta Eu resolvi ligar mas nem vou perguntar O que está acontecendo aqui nessa hora Se tá bom por aí Que continue assim Que continue na sua cama Amando outro cara Que eu vou levando a vida E me afogando na cachaça Se você está feliz Parabéns pra você Enquanto você tá amando Eu me contento em beber Que continue na sua cama Amando outro cara Que eu vou levando a vida E me afogando na cachaça Se você está feliz Parabéns pra você Enquanto você tá amando Eu me contento em beber O meu amigo me ligou, três horas da manhã Disse que tinha um carro em frente à sua porta Eu resolvi ligar, mas nem vou perguntar O que tá acontecendo em plena essa hora Se está bom por aí, que continue assim Que continue na sua cama amando outro cara Que eu vou levando a vida e me afogando na cachaça Se você está feliz, parabéns pra você Enquanto você tá amando, eu me contento em beber Que continue na sua cama amando outro cara Que eu vou levando a vida e me afogando na cachaça Se você está feliz, parabéns pra você Enquanto você tá amando, eu me contento em beber Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Eu sou vaqueiro e tenho amor no coração Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Olha, eu nasci e me criei lá pra cana do Nordeste Sou vaqueiro afamado, me chamam cabra da peste Não sou amante, mas cresci o amor E agora me apaixonei pela filha de um doutor E o pai dela nem pensei que eu sou vaqueiro Achei que sou milionário e que meu pai é fazendeiro Não sou doutor, muito menos engenheiro Nasci lá no meio do carro, me assinei ser vaqueiro Sou vaqueiro pras quebradas do sertão Sou vaqueiro e tenho amor no coração Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Sou vaqueiro e tenho amor no coração Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão 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 Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Olha, eu nasci e me criei na paz quando do nordeste Sou vaqueiro afirmado, me chamam cabra da peste Não sou amando, mas conheci o amor E agora me apaixonei pela filha do doutor E o pai dela nem pensei que eu sou vaqueiro Achei que sou milionário e que meu pai é fazendeiro Não sou doutor, muito menos engenheiro Nasci na lume do gato, minha sim é ser vaqueiro Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Eu sou vaqueiro e tenho amor no coração Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Eu sou vaqueiro e tenho amor no coração Eu sou vaqueiro pras quebradas do sertão Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou no chão Eu sou na 차 a mim Eu sou whoa war queiro de sertão Eu ó teu canal, eu vou botar, eu vou botar no coração Preparo meu cavalo, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu quero o teu amor Você é a adrenalina que estimula a minha vida O ar que eu prefiro, minha fruta preferida Sem você, meu bebê, fica assim sem razão Teus olhos, teu brilho, são eles que iluminam Minhas horas mais escuras Encher de tanto querer, viver essa aventura Eu já me queixi a louca, que não posso mais sofrer Teus olhos, teu brilho, são eles que iluminam Minhas horas mais escuras Encher de tanto querer, viver essa aventura Eu já me queixi a louca, que não posso mais sofrer Porque, amor, meu coração incite tanto em te querer Tudo que eu quero nessa vida é só você Pra acabar com essa minha solidão Tem nada, a esperança é o tema que morre Quem sabe um dia você se arrepende e volta Correndo pra trás, se acabando de paixão Tem nada, a esperança é o tema que morre Quem sabe um dia você se arrepende e volta Correndo pra trás, se acabando de paixão Eu quero teu amor Você é a adrenalina que estimula a minha vida O ar que eu refiro, minha fruta preferida Sem você, meu bebê, fica assim sem razão Teus olhos, teu brilho, são eles que iluminam Minhas horas mais escuras Encher de tanto querer, viver essa aventura Eu já me queixi a louca, que não posso mais sofrer Teus olhos, teu brilho, são eles que iluminam Minhas horas mais escuras Encher de tanto querer, viver essa aventura Eu já me queixi a louca, que não posso mais sofrer Porque amor, meu coração existe tanto em te querer Tudo o que eu quero nessa vida é só você Pra acabar com essa minha sólida Tem nada, a esperança é o tema que morre Quem sabe um dia você se arrepende e volta Correndo pra trás, se acabando de paixão Tem nada, a esperança é o tema que morre Esse outro dia você se arrepende e volta Correndo pro meu braço, se acabando de paixão Música 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 Valeu, valeu, amor Valeu, amor, meu baqueiro Zé, lá, meu seu cavalo Seu amigo e companheiro Valeu, amor, meu baqueiro Zé, lá, meu seu cavalo Seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Tá vaquejado em pé, tem cavalo de estimação Dado rolando no chão, e mulher pra dar amor Tem vaqueiro puxador, faz de dar sua inscrição Dito que é a comissão, para dar o seu cavalo Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Vaqueiro diz que cê bom, tá com a boca para Com a munheca pesada, eu mostrar que é campeão Pega o boi com a mão, interpala o navado Pra comissão achar graça e dizer valeu, pião Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro O baqueiro pega o boi, dentro do mato fechar Bota a peia, depois sai, sai, vai andar ao seu lado Quando chegar na plaza, o marco fica animado E manda avisar ao povo, que chegou o rei de andar Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Tava queijando em pé, deitava no estimação Tava rolando no chão, e mulher pra dar o amor Tem baqueiro puxador, pode dar sua inscrição Tem também a comissão, para dar o seu valor Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Vaqueiro tem que ser bom, pra dar pra qualquer parada Com a munheca pesada, mostrar que é campeã Pega o oito com a mão, e der com o bala na mão Pra comissão achar graça e dizer valeu, minha Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro O baqueiro pega o dois, dentro do mato fechado Bota a peia, depois salta e sai a boi anda ao seu lado E quando chegando a fazenda, o patrão fica animado Nem manda a visada, pô, e chegou o rei Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Valeu, amor, viu o baqueiro Se ela viu o seu cavalo, seu amigo e companheiro Claro que, amor, silenciosa